Oi meninas, tudo bom? Eu já vim aqui para mostrar para vocês algumas comprinhas que eu fiz de maquiagem algumas coisas eu comprei na internet, outras coisas eu comprei quando eu fui para 25 de março e eu queria compartilhar com vocês e mostrar um pouquinho das coisas que eu comprei, tá? Então assim, eu não vou entrar em muito detalhe porque eu pretendo fazer resenha de tudo se não no canal, no blog, então se você só me acompanha pelo canal, segue o blog para não perder nenhuma novidade, tá? Nenhuma resenha. Então a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês foi o que eu comprei na 25 de março Bom, na 25 de março eu fui mais para comprar batom mesmo Então tem algumas coisas que até já tem resenha no blog e outras coisas eu ainda estou pesquisando, ainda estou testando para trazer para vocês Então como eu disse para vocês, tem coisas que eu ainda não tenho noção de se é bom ou não tem outras que eu já tenho, já tenho o que eu já tiver resenha, vou deixar linkado aqui embaixo o restante vai estar entrando, tá? A primeira coisa que eu comprei antes de entrar nos batons, vou mostrar o restante que é menos foi esse linkinho da Maculante da Vivai Ah, eu não conhecia comprei para experimentar Paguei, eu acho que R$4,50 E esse daqui da Ruby Rose que eu acho que eu paguei por essa faixa também de R$4,50 a R$5,00 Esse primer para testar da Safira Comprei também essa base da Ruby Rose que dizem que a Ruby Rose é muito boa e tal, então eu vi bastante resenhas legais dessa base então eu comprei para testar Comprei também esse blush da Ruby Rose Ele abre assim você aperta, sai o blush aqui Esse lápis da Bult que eu estava doida para testar que é o lápis Perfect Up da Bult Também comprei essa caneta delineadora da Star Comprei também esse iluminador que eu fiquei apaixonada por ele Olha que linda, gente a embalagem da Barbie Ele é da Fenza E ele é assim Dá um iluminador e vem com a esponjinha Esse daqui já tem resenha no blog sobre ele Aí entram os batons Eu comprei pouquinha coisa porque eu não fui para isso Eu aproveitei e fui lá também então não deu para comprar muita coisa Eu comprei dois batonzinhos dessa linha Emotion que é efeito giz Essa cor eles não tem nem número nem nada E esse pink Esse também já tem resenha no blog Vou deixar linkado aqui para vocês com swatch e tudo mais Aí eu comprei esses daqui da Queen Makeup Esse é o número 3 esse rosa Este daqui é o número 07 E este não tem número porque eu perdi a etiquetinha gente Estou vendo a etiquetinha e eu perdi mas é esse vermelho lindo Se alguém souber o número dele deixa aqui para mim nos comentários por favor Está muito lindo Então esse vai entrar resenha ainda não está pronta Depois eu comprei batons líquidos Esse daqui da More Makeup Essa é a cor Lolita 01 E comprei este Talita 09 Esses batons da Louis Anse Esse laranja que é o laranja 173 E esse mais clarinho que é o laranja 171 E esse rosa que é o rosa 1915 Comprei também esses dois batons da Fenza Este daqui que é o nude E este daqui que é o pink escuro E comprei esses três batons da Queen Makeup líquido Que também não tem numeração Esse é um laranjinha Eu vou deixar Este que é um rosinha E este que é um tom bem escuro bem forte bem bonito Também vai entrar resenha para vocês Depois tem essas últimas comprinhas que eu fiz pela internet Comprei essas esponjinhas de queijinho da Belize Que eu acho ótima para ajudar a passar corretivo base Gosto muito delas Comprei um apontador que nunca é demais Comprei também para testar esses corretivos HD da Dailus Pro Eu comprei este daqui que é o amarelo que é o 04 Comprei este daqui que é o salmão que é o 08 E também este cor de pele que eu comprei o número 12 Também vou estar testando e fazendo resenha para vocês Aí eu comprei este pó da More Makeup para testar Esta é a cor 02 Comprei esta base da Max Love cor 09 Este pó azulzinho facial cor 01 também da Max Love que é o estilo que já vem com a esponjinha Mais um pincel da Macrylan Este daqui eu não tinha ainda Eu comprei porque eu tenho os chanfrados dessa linha Eu comprei este que ele é reto para espumar aqui embaixo do olho para fazer detalhes aqui ele deve ser bem legal Então eu comprei ele Este daqui é o Eco 11 comprei este batom da Ricoste eu estava doida pelos batons da Ricoste eu vejo muitas resenhas falando muito bem deles e eu não tinha nenhum e eu falei não tem que comprar e eu aproveitei estava numa promoção aí eu comprei acho que a promoção já acabou tá meninas eu até olhei lá mas já não está mais mas este daqui que é o Charme este daqui que é o Wine Aproveitei também comprei mais um batom da Louisance este daqui é a cor roxo 512 Essas foram as comprinhas que eu fiz meninas e logo logo vai ter resenha como eu disse algumas coisas já tem resenha lá no blog vou deixar linkado aqui eu acho que no canal dessa nova compra não entrou ainda nada mas vai entrar também então fica ligadinho se você ainda não é inscrito já se inscreve no canal para não perder as resenhas se você gosta de vídeo de comprinhas assim dá o seu joinha curte bastante aí se tiver bastante joinha eu sei que vocês gostam eu procuro fazer sempre que eu tiver comprinha não é sempre porque a crise pegou para todo mundo sempre que eu tiver alguma comprinha eu trago para vocês fiquem ligadas que vai sair resenha de todos esses produtinhos tá bom meninas espero que vocês tenham gostado obrigado por ficarem comigo mais esse vídeo um super beijo e a gente se vê no próximo tchau tchau